Ai, que saudade que eu tava de fazer isso. Fala, rapaziadinha, beleza? Aqui é o Ricardo Pocinha. E esse é um vídeo muito, muito, muito especial, que eu vou falar algumas coisas boas pra vocês. Uma delas, a gente vai dar uns spoilerzinhos aí da GT4, como que ficou o layout do carro novo, que tá lindão. E, por último, falar sobre as mil milhas, que é uma corrida histórica, uma das corridas mais antigas do Brasil desde a década de 50. E a corrida das mil milhas de 2024, a gente vai participar com o nosso novo brinquedão, a CLA 45 AMG. Não é o mesmo carro que meu pai correu ano passado, é um carro novo. Inclusive o layout e tudo mais, a gente tá tendo que passar uns perrengues aí pra consertar, deixar o carro 100%. E o teste final vai ser aqui nas mil milhas, aqui em Interlagos. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vocês vão acompanhar um pouquinho aí dos dias de preparação, dos treinos e da corrida, que é uma corrida de 12 horas, de muita cabeça, muita inteligência. Então, já deixa o like, compartilha aí com seus amigos e amigas que gostam de carro. Tamo junto, vamo que vamo. Bom galera, vou explicar um pouquinho pra vocês como é as mil milhas. É uma corrida de 12 horas, de duração. Pode fazer aí no mínimo dois pilotos, no máximo cinco. Então, são instintos aí de mais ou menos duas horas, você é obrigado a parar no box pra abastecer, trocar pneu, dependendo da estratégia, trocar os pilotos ou não. O piloto pode fazer até três horas e meia seguidas, se ele quiser. É, não aconselho. Andar meia horinha já cansa pra caramba. Imagina três horas assim, ó. Com tempo de chuva, com tempo meio estranho, principalmente de noite. Queria contar um pouquinho pra vocês como é as mil milhas, que é uma corrida meio que de força livre. Então, tem desde protótipos P1 que correm em Le Mans, extremamente rápidos, como esse carro que tá atrás de mim, que é recordista de vários autódromos do Brasil. Como carros antigos clássicos, tem uma Brasília correndo, com motor original, Busca, Gol quadrado, Gol novo e por aí vai. E a gente vai correr de Mercedes, que é da categoria GT4 Lite. Vou mostrar pra vocês também os nossos concorrentes. Então, acompanha o vídeo. Agora vou mostrar um pouquinho das manutenções que a gente tá fazendo pra poder correr as mil milhas e algumas alterações que a gente é obrigado a fazer no carro. Então, bora lá. Bom, galera. Então, essa é a nossa estrutura de boxe. Esse é o nosso primeiro dia. Então, a gente tá organizando as coisas ainda, mas basicamente boxe compartilhado, né? São 60 carros no grid, pra 20 e tantos boxe. Então, acaba que a gente vai ter que dividir com a galera aqui da Chevrolet Absoluta, que tá com um protótipão brabo. E da metadinha pra cá, a gente tem nossa mesa zero, mesa de alinhamento, onde a gente faz o chão do carro. Ali tá o nosso carro no cavalete fazendo algumas manutenções. Vou contar um pouquinho pra vocês os perrengues. Esse carro, gente, vou até deixar o vídeo aqui pra vocês. É um carro que sofreu um acidente bem feio no começo da temporada do ano passado. Ele passou o ano inteiro sendo reconstruído. não foi concluída essa 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 reconstrução do carro, né? E a gente pegou esse carro agora em janeiro, comecinho de janeiro, pra dar uma geral ressuscitar ele. Tivemos que trocar o câmbio, fazer uma revisão gigantesca em todos os componentes. E nada melhor que uma mil milhas pra gente testar, que é uma corrida que mais exige do carro. Então a gente tá com tudo peça nova, tudo revisadinho, bonitinho. Câmbio novo, motor revisado, peças novas. E vamos pra cima. A gente fez uma estratégia diferente. Como aqui não é MG Cup, né? Força livre, como eu comentei, a gente colocou um tanque extra. Além do tanque original do carro, a gente tem mais 25 litros de combustível extra. Como se fosse um surge tank. Pra gente poder ficar mais tempo na pista e descontar o tempo que a gente toma dos nossos concorrentes aí, que vão correr de pneu slick. E a gente tá com os pneus radiais da MG Cup, que a gente aproveita pra treinar também com os mesmos pneus que a gente vai acelerar esse ano de 2024. Agora, vamos conhecer um pouquinho como tá a estrutura de Interlagos. Como tá esse... Sei lá, essa vibe das mil milhas que é muito legal. Que é pessoal do Brasil inteiro que vem pra cá com seus carros, com os protótipos, seus projetos. E um vai entrando no box do outro, vai conversando, trocando informação. E tá muito bonito isso aqui. Tem umas equipes muito tops, uns carros muito tops. E uns carros muito raiz, que também é legal pra caramba. Bora lá conhecer. Valeu! É, eu acho que tem um pouquinho de pneu aí. Como eu disse galera, existem muitas equipes. Esse aqui é a parte de trás do box da equipe da Stuttgart Porsche. Eles estão com um 901 GT3 e um 718 GT4. E eles trouxeram um set absurdo de pneu aí. Tanto de pneu seco quanto de pneu de chuva. A previsão é chuva. Então os caras tem pneu aí pros dois carros pra fazer as mil milhas. E o Sleek gasta muito, né? Diferente do Radial, que a gente consegue dar muito mais volta. O Sleek a cada Stint, provavelmente de uma hora, eles vão ter que parar pra trocar pneu. Pra poder manter o ritmo aí, manter a performance. Os caras vieram munidos aí de pneu. Dá uma ligada. Bom pessoal, aqui atrás de mim, carros famosos aí das mil milhas. Ele inclusive já foi vencedor de mil milhas. É um Audi. É um carro protótipo nacional. Feito de fibra tubular com motor a pé aspirado. Esse carro botavam tanques de combustíveis gigantescos nesse carro. E eles ficavam por horas e horas andando sem parar. E essa questão de durabilidade, de parar pouco, essa estratégia já concedeu a eles. Vitórias na mil milhas. É um carro muito, muito especial. Literalmente um clássico de competição. Bom pessoal, vou aproveitar e mostrar pra vocês os carros da nossa categoria, que é a GT4 Lite. E atrás de mim tem um Linea, da antiga Copa Linea que tinha aqui no Brasil. A bolha é do carro, né? Do Fiat Linea. Motor T-Jet 1.4, com câmbio sequencial de corrida. Esse carro corre com pneu Sleek. E ele vira uns 6 segundos mais rápidos do que a Série A. Ele é um carro muito rápido, que tem um motor bem econômico, 1.4 turbo. Porém, anda Sleek. Então a nossa vantagem contra eles é parar menos por causa de troca de pneu. Vamos torcer pra dar tudo certo. Aí um dos nossos concorrentes é esse Lineazão Top aí da equipe do Córdoba. Pessoal, não sei se vocês lembram o vídeo que eu fiz falando sobre as diferenças do AMG GT3 e do GT4. Esse foi o carro que a gente gravou explicando. Uma Mercedes-Benz G3. Veio aí tão aspirado. Bonstrona. Dá uma olhadinha aí. Bom pessoal, aqui atrás de nós o pessoal lá do sul da MC Tubarão com o outro concorrente nosso da nossa categoria. Uma M240. Vocês acabaram de falar ali pra mim o motor B58. Ou seja, o motor do Supron 3.06 cilindrininha single turbo. Monstro, anda muito. Diz eles que tá 100% original. Só aliviada com kit de fibra. Um aerofólio muito interessante aí. Igualzinho dos carros GT2, GT3, GT4. Eles chamam de Goose Neck, né? Ele prende o aerofólio por cima pra não dar nenhum arrasto embaixo. É muito bacana. Mais um carrinho da nossa categoria. Esse anda forte. Anda de pneu slick. Mas também bebe bastante. As nossas chances aí é a gente manter a constância. E... Embora. Belo brinquedão. Quem vai correr aqui é o nosso amigo Kim Camilo. Que correu com a gente na MG Cup. Uma boa sorte pra eles também. Bom... E esses dois protótipos atrás de mim aqui. São o SIGMAS geração 5. Um carro feito também aqui no Brasil. Um protótipo brasileiro. Feito pelo Gindra Croucher. Inclusive ele vai competir. Esses dois carros aqui são simplesmente os carros mais rápidos do Brasil. Já tem o recorde de Goiânia. O recorde de Velocital. O recorde lá do Sul. Do Tarumã. E eles estão tentando bater o recorde aqui em Interlagos também. Record absoluto. Esses carros só não são mais rápidos do que um Fórmula 1. Nenhum outro tipo de veículo de competição é mais rápido. Do que esses brinquedões nacionais aqui no Brasil. Carrão. Monstro. V8. Aspirado. Anda de FuelTech FT600. Tem um sistema de asa ativo muito bacana. Conforme você vai acelerando na reta ele zera. Eles chamam de DRS né. Igual do Fórmula 1. Conforme você freia. Ele levanta o aerofólio pra ajudar na frenagem. Os carros muito bem desenvolvidos. Que passam muito rápido. Chegam a 300 por hora aqui no final da reta. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente acha que tá longe. Quando vê ele já tá passando pela gente em uma velocidade absurda. Esse carrinho aí é um orgulho nacional. Parabéns aí pros criadores e pros pilotos que vão domar esse monstrão aí. Bom pessoal. Então esse foi o vídeo de preparações pras mil milhas. Eu vou deixar com vocês aí um próximo vídeo da corrida em si. É uma corrida muito longa. Não dá pra mostrar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham conhecido um pouco mais do evento dos carros. E torçam bastante pra gente. Vocês vão ver essa corrida ao vivo pelo canal da Reis TV. Vai passar na Band Sports também. A primeira hora de corrida. E a última hora de corrida. Onde vai ter a bandeirada. Espero que a gente vá bem. E é isso. Tô muito feliz. Tamo junto. A gente se vê nas pistas. Bora. Tchau. Tchau.